Vocês sabem que eu devo muito ao movimento sindical. Não foram poucas vezes que vocês foram a Brasília cobrar. E lá em Brasília a gente conseguiu estabelecer um tipo de governo que gerou em 13 anos 22 milhões de empregos por cadeira profissional assinados. Pela primeira vez na história desse país. Os 10% mais pobres tiveram, proporcionalmente, mais renda do que os 10% mais ricos. Hoje, quando se vai no supermercado, as pessoas não conseguem mais encher o carrinho como enchia no tempo que nós governávamos esse país. Não diga que serão gastos exagerados fazer com que a pessoa tenha o direito de entrar no supermercado e comprar o que comer. Como é possível falar em soberania num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo e nós termos 116 milhões de pessoas com algum problema de insuficiência alimentar? Como é possível a gente falar em soberania num país em que tem 19 milhões de pessoas passando fome? A maior fotografia da soberania de um país é a qualidade de vida do povo daquele país. É a qualidade salarial do povo daquele país. Todas as vezes que o Brasil estava em risco, o povo brasileiro, o Brasil se uniu, não se apequenou. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país. Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Eu queria dizer para vocês que é plenamente possível a gente ter um país mais justo. É plenamente possível termos um país mais solidário. É plenamente possível acabar com a miséria nesse país. É plenamente possível gerar os empregos que a classe trabalhadora brasileira tanto precisa para viver com dignidade. E é plenamente possível o Lula e o Alckmin fazer uma chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador deste país. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri